Eu gravei dois vídeos aí, coloquei no nosso canal aí no YouTube aí, dois vídeos. Um vídeo, eu fiz uma gravação de Moto V-Lock, onde aparece o barulho do vento da câmera que eu usei. Porque essa câmera não tem saída para microfone externo, onde a gente coloca esse microfone no interior do capacete e assim evita o barulho do vento. E captura perfeitamente a voz do condutor da moto. Então eu tenho um vídeo aqui que é com o barulho do vento e também tenho um vídeo postado aqui sem o barulho do vento. Como é que eu vou fazendo sem o barulho do vento, não aparecer o barulho do vento? Eu vou usar a imagem do vídeo e o áudio que eu vou gravar no celular. Então eu coloco o microfone dentro do capacete, próximo à boca, no capacete do condutor. E essa saída de áudio é gravada no celular, não é gravada na câmera. Depois eu pego a imagem da câmera e uso o áudio do vídeo, o áudio do celular, para que não apareça esse barulho do vento. Eu vou mostrar perfeitamente como é que a gente vai fazer isso aí. Nós vamos usar esse programa aqui, o Filmora 9. Mas agora eu quero mostrar então, vocês perceberem aqui a diferença de uma gravação onde aparece o ruído do vento e uma outra mixagem onde a gente usou o áudio do celular e aí ficou uma gravação muito boa. Essa aqui é um vídeo teste sem o barulho do vento e essa aqui é com o barulho do vento. Vamos tentar ver aqui. Isso aí é um barulho do vento. Estou indo aqui aproximadamente a 70 km por hora. Eu diminui a velocidade e aí o barulho do vento praticamente desaparece. Observe, eu vou falando alguma coisa ali, não é? Mas essa, em função da captura do vento ali, não é? Esse áudio não é capturado. Vou parar aqui. Agora esse aqui é sem, onde eu fiz a mixagem, tá? E sem o barulho do vento, tá? Eu gravei no celular, olha. A 70 km por hora, aí vamos ver como é que está o barulho. A 70 km por hora. A 70 km. O microfone está no interior do capacete. Está no celular, né, cara? Está no celular. O microfone dentro do... Dentro do capacete. Dá para capturar perfeitamente o áudio, né? Vamos esperar. Tá bom. Vou usar o microfone agora. Fica aqui o meu microfone de lapela, tá? Então vamos lá, então. Vamos mostrar como é que a gente vai fazer isso aí, tá? Parou o mouse aqui um pouquinho, tá? Vou aqui, então, no Filmora 9, tá? Eu vou aqui, primeira coisa aqui, importar o arquivo de mídia, tá? É esse arquivo aqui, ó, tá? Primeiro eu importo o arquivo de... De vídeo, né? Esse vídeo aqui, esse arquivo aqui tem imagem e som, tá? E já vou importar aqui também, ó. Vou botar do lado aqui, ó. Importar mídia. Vou aqui em importar mídia. Arquivos de mídia e vou importar o áudio do celular, tá? Já vou botar aqui, tá? Agora eu vou colocar isso aqui pra... Aqui pra nossa timeline. Inserir. Vou botar aqui, mais ou menos aqui, pra gente só pra... Perceber aqui que tem som aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar esse áudio aqui, ó. Isso aqui é áudio, tá? E isso aqui é imagem. Eu vou... Eu clico aqui, ó. O lado direito do mouse aqui, clico em... Separar áudio, tá? Depois eu clico pro lado direito em cima aqui, aí aparece aqui, essa bolinha aqui e isso aqui, tá? Aí eu clico pro lado esquerdo do mouse e clico aqui em... Excluir, tá? Aí eu pego aqui a voz. Olha, isso aqui tem que estar posicionado aqui, tá? Isso aqui tem que estar posicionado bem aqui no início, tá? Então eu vou lá e... Inserir, tá? Ó, agora então eu tô com o áudio... O vídeo, tá? O vídeo da câmera ali que eu gravei. Excluir o áudio, né? E tô com o áudio do celular aqui, tá? Agora eu vou ajustar aqui, ó. Fiz um pequeno ajuste aqui, ó, tá? Agora eu vou botar mais ou menos aqui e vou tentar... Ver como é que ficou esse áudio aqui. Vou botar mais aqui. Um pouquinho mais pra cá. E aí 70 por hora aí, vamos ver... Tá, pra poder você ver que... É, tá com o áudio... Um áudio muito bom, tá? Tá vendo pelo celular, né, cara? Vou parar aqui. Agora... Agora então eu já tô com o meu vídeo prontinho, tá? Eu ainda poderia entrar com outras... Outras funções aí, estabilização, etc, tá? Aqui eu vou aumentar o áudio, tá? Pro máximo. Ó. Aqui, ó. Ele aumentou mais ainda, tá? Agora então eu vou aqui, ó. Exportar. Eu quero colocar no YouTube, tá? E vou aqui em... O nome aqui é mp4, formato mp4. Bota... Test... Vídeo... Sem... Barulho... Câmara. E vou salvar nessa pasta aqui. E vou fazer aqui as configurações, tá? Fazer a configuração padrão, pra gente fazer bem rápido. Poderia dar um... Aqui botar som estéreo, né? Melhorar o som aqui, tá? Mas aí o arquivo vai ser maior e vai demorar mais aqui pra nós terminar esse projeto aqui, tá? Aqui, ó. Então eu botei padrão, né? Vai ser melhor e botei ok. E vou exportar aqui. É... Deve demorar uns... Uns 15 a 20 minutos. Pra... Pra... Pra esse vídeo... Ser convertido, tá? Aqui tá dando aqui 19 minutos e 50, 23 minutos. Esse vídeo, ele vai ser salvo aqui nessa pasta aqui, né? Nessa pasta aqui, ó. É esse vídeo aqui, tá? Eu vou dar uma parada aqui na nossa gravação e retorno depois, então, quando o vídeo tiver... Já tiver... Já tá 2%, né? Quando ele tiver já terminado, tá? Daí eu vou rodar esse vídeo aí pra gente ver, então, como é que ele ficou. Tá? Aí basta mandar pro YouTube, né? E a gente vai ter... Atingido o nosso objetivo, né? Qual seja de... A gente fazer uma gravação externa na moto, né? Sem o barulho do vento atrapalhar, né? A mensagem, né? De modo que o motoqueiro, né? O motovlog, possa passar a sua mensagem, né? Enquanto tá dirigindo a moto sem problemas, tá? Voltamos, então, em seguida. Então, estamos terminando aqui o nosso vídeo. Já estamos com 97%. Faltando apenas 3%. E a gente já vai ter o nosso vídeo com o áudio do celular e o vídeo da nossa câmera. Lembrando que essa câmera aí vocês podem adquirir no... Nesses sites aí de mercado, né? R$ 200, R$ 150, R$ 200, não precisa vir com o microfone externo, tá? E tendo um celular, né? Hoje todas as pessoas têm, né? Um celular. Basta ter um microfone de lapela que a gente compra aí, né? Compra facilmente mais um adaptador. Eu vou mostrar aí nos próximos vídeos aí como é que a gente grava o áudio no celular, né? O que é necessário. Que tem que ter um microfonezinho de lapela e um adaptador, tá? Daí a gente tendo esse áudio aí, né? A gente coloca esse microfone de lapela no interior do capacete, tá? Daí a gente gravando com essa câmarazinha aí de... Né? Uma câmara simples, né? Sem microfone de lapela nem nada, né? Pode até desabilitar o som, né? A captura de som da câmera, né? Então aqui a gente concluiu, ó. Fechado. 100%, tá? Aqui eu vou fechar. E aí eu vou ir lá pra onde a gente mandou esse arquivo aqui, ó. Tá aqui ele aqui, tá? Eu vou abrir esse arquivo aqui pra gente ver então aí como é que ficou esse... Esse áudio aí, tá? Segurando sempre nos dois freios. Prazer de antepo. Gente, eu coloco 70 por hora, como é que você recebe aqui, ó. Tá acontecendo, amiga, do barulho do vento, né? 70 por hora, aí vamos ver como é que tá o barulho do vento. A 70. Travando pelo celular, né, cara? Microfone dentro do... Tá muito bom, pessoal. Então, esquema é esse, tá? Não adianta pegar a câmera... Vou colocar aqui de novo, aqui, meu microfone de papel. Alô? Não vai adiantar muito aí pegar a câmera e botar... Botar... Fazer todas aquelas artimanhas ali na câmera, né? Colocar aqueles troços protetor de vento, etc. Tá? Aquilo ali não adianta, pessoal. Aquilo ali é perda de tempo aí. Vai até acabar... Ah... Ah... Estragando a câmera, né? O esquema é esse, tá? Grava o... Faz o vídeo com a câmera, essa aí, né? Action Cam, né? É barata, R$ 150, R$ 200, não é uma GoPro, né? Mas hoje em dia, essas câmaras estão bastante... Tem uma captura de imagem muito boa, né? E mais o áudio do celular, né? Ao mesmo tempo, né? Liga a câmera, liga o áudio do celular, né? Captura de áudio do celular, né? Bota um microfonezinho de lapelo no interior do capacete e... E faz a sua gravação, tá? Depois faz essa edição aqui que eu mostrei, tá? E... E cria o vídeo e manda pro YouTube aí. Vai tá... Tá? Vai tá fazendo um trabalho aí de qualidade aí, tá? Vou passar pras pessoas que querem assistir aí, né? Gosto de ver o pessoal pilotando na moto e, né? Fazendo os comentários sem aquele, né? Barulho e xarope do vento que, às vezes, Não ofusca totalmente a voz do... Do... Do motoqueiro, né? E não deixa... As pessoas entenderem qual é a mensagem que tá sendo passada ali, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal... Por favor, aí nos comentários aí... Eu sei que a gente tentou explicar da melhor forma, mas sempre vai haver coisas aí pra gente complementar, tá? É só pedir que a gente, na medida do possível, esclarece aí através dos comentários, tá? Um abraço a todos e... Até o próximo vídeo aí, onde eu quero mostrar como a gente grava, né? Um áudio no celular, tá? 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 Obrigado.